O repórter Léo Dias, aqui do nosso TV Fama, conseguiu falar com o Monique Evans no dia em que ela teve a auto da clínica. Vamos assistir, Léo. Mandou bem. Depois de 13 dias internada, estava prevista a saída de Monique Evans hoje, aqui da clínica psiquiátrica, que fica no bairro da Gávea. Amore, você está bem? Você está bem? Tudo bom? É todo mundo que queria saber só se você está bem. Eu estou bem. Estou melhor do que nunca, cara. É muito bom dar um tempo a isso. Agora, o que te fez decidir vir para cá, Monique? Depois daqueles três meses sendo atacada do jeito que eu fui, e eu fiquei mal de ver, mais uma vez, como o mundo é podre. E pessoas, inclusive, agora que eu sei o que eu tenho, porque agora eu sei o que eu tenho, porque eu nunca esperei que eu tivesse isso. Mas é depressão, Monique? Muito mais que isso. Eu tenho border... eu tenho border. Borderline. Que está sempre no limite? Borderline... Borderline é fronteira em inglês, né? É uma coisa que engloba tudo. Borderline não é para cada pessoa, é para todo mundo. E, para mim, diz tudo. Diz o porquê de eu sempre estar fazendo as coisas impulsivamente, estar falando tudo o que eu penso. Agora, vem cá, como é que foi, esses dias que você esteve aqui, o seu contato com a Bárbara? Não teve. Não teve? Não. Ela me ligou? Mandou uma carta. Uma carta não. Uma coisa qualquer que ela digitou. E? Surpreendeu? Essa atitude? Não. Não? Rolou uma briga entre vocês, Monique? Também não. Briga é quando você discute. Houve um afastamento? Já estávamos afastados, né? Ela estava lá dentro, eu estava aqui. Não, mas sim. Mas havia uma sintonia muito grande entre vocês duas. É, eu acho que ela... Acho que ela cresceu. Bom, primeiro, eu não gostaria de estar falando uma coisa, que é uma coisa mais pessoal. Mas me magoou, digamos assim. Eu me magoei com a situação de eu não ser a empresária dela, porque eu já tinha tudo numa agendinha, organizadinha. Porque eu queria ser aquela empresária que diz, seu táxi está chegando a tal hora, o dinheirinho do táxi está aqui. E ela optou por um empresário de porta de BBB. E em relação ao prêmio, isso você acha que abalou você emocionalmente? O fato de não receber mais metade do prêmio como ela havia prometido? Eu não sei se ela... Não sei, porque eu nunca mais procurei... Mas você vai procurá-la, Monique, agora, que saindo daqui? Você vai ligar pra ela? Não, ela ainda... Não, não vou ligar. Não vou ligar pra ela. Eu tenho muitas coisas pra fazer. Você não tá entendendo a quantidade de coisas. Eu tô em prioridade, eu vou começar a malhar, vou começar a fazer massagem... Ah, mas ela é sua filha, Monique. Vou começar a fazer ginásio. Meu amor, a prioridade na minha vida agora sou eu. Bom, eu quero dizer o seguinte. Naquele carro eu vi a Monique, mas eu vi também o motorista. Esse motorista é bom, hein, Luciana? O motorista daquele carro... Era você, Zé Reinaldo? Era. Eu sei, você tava ali, né? O quê? Você tá dizendo que você não sabe nada, tá aqui na moita, mas na realidade, você foi pegar a Monique na clínica. Exatamente. Ela escolheu você. Ela me escolheu. Então, essa história que você não sabe nada, tá que nem minha amiga Lejanda, que liga o peraí, fala, você não conhece a Luciana Gimentes? Fala pra gente. Ela fala, aham, mas você é uma amiga dela? Então, então, então nada ela fala, né? Eu quero saber o seguinte. Eu vou te perguntar algumas coisas da Monique, mas antes eu queria saber o seguinte. Eu tava reparando ali, quando a Monique falou que ela ficou muito decepcionada com o negócio, que ela queria ser a empresária da filha. Esse negócio de ter a empresária mãe é uma coisa complicada, mas eu tive a impressão que ela queria cuidar da filha. Ela quer cuidar. Ela já passou por isso tudo que a Bárbara vai começar a passar. Então, ela quer cuidar. Exatamente. Ela queria fazer... Você viu que bonitinha? Ela falou, eu queria ter o dinheiro no táxi, falou, você vai pra tal lugar, fotógrafo nenhum vai fazer... Ela é toda certinha, Monique. Ela é toda certinha. Aí anota tudo. Ai, que bonitinha. Ela é assim. Então, ela queria cuidar da filha. Exatamente. Queria cuidar, já tava com tudo planejado. Uma agendinha planejada, bem coisa de canceriana mesmo, já tá tudo organizado. Ela agendou já coisas assim. Ai, que bonitinha. Parece que foi... É isso, Luciana? É, não é isso. Ela já tava com tudo agendado, capa de revista. E isso pode acontecer já, já, sabe? Não sei. A menina também é muito nova, né? A gente tem que também entender que em relação mãe e filha não é uma coisa fácil. É nova, gente, mas eu posso garantir. Eu também tava com a Bárbara na semana passada. Ela também tá muito triste. Ah, com certeza. Também tava querendo estar lá e não podia estar, sabe? E agora, então, com essa coisa do Matheus, ela deve estar se sentindo muito mal também, né? Agora tem que correr pra mãe mesmo, porque mãe é mãe, né? E vai acabar correndo mesmo, ou mesmo por trabalho, que seja ficar aqui ou lá. Porque a mãe já conhece todo mundo, também pode dizer, não vai aqui, vai por ali. Eu acho que foi muita empolgação, até o Matheus, e que ele agora também, não sabemos porquê, mas saiu fora também, né? De uma situação, sabe? A fila anda, os povos jovens, a fila anda rapidamente, né? Anda rápido. A fila é longa. Agora, Luciana, o que eu queria saber, a gente viu o Zé lá com o motorista, eu queria saber, dali da clínica, Zé, vocês foram pra onde? Pra dematologista. Ah, é? É, segura, porque ele vai me contar, eu vou fazer ele me contar o que que rolou de conversa naquele carro, que deve ter sido muito tricô, saindo daquela clínica. Ali, vocês saíram, era na Barra, na Gávea? A clínica era na Gávea, a gente estava indo pra Barra. Entendi. Então, ali, foi uma longa jornada, da Gávea até a Barra. Dependendo do horário, então, foram horas. Se foi assim com a Natácia, chegou lá no dia seguinte. Então, eu quero saber o que que a dona Monique Evans falou pra você da vida. Eu rei muito. É, então, você vai me falar depois dos comerciais. Eu quero saber, o motorista é esse aqui, ó. Se alguém sabe o que que tá rolando com a Monique, foi ali. Ali, depois, você vai me contar. Eu vou pros comerciais e eu vou arrancar de vocês, Zé Reinaldo. Vai, vou pros comerciais e já volto. Quero só ver. Aplausos 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 Aplausos